Aí pessoal, mais um fornecedor pra você, no caso aqui pessoal, moda praia, adulto e infantil, masculino e feminino gente, olha só Gente, nós estamos falando das sete mares, moda praia, parceiro do canal, a gente divulga em todas as plataformas Biquíni a partir de... a partir de 35 né? Pessoal, biquíni PMG e... tem um GG? Só PMG? Tem modelos que vão até o GG Outros não, uns vai PMG e tem alguns outros que vai GG Então o biquíni a partir de 35 reais E o maior? Pessoal, e o maior a partir de 45 reais, tem aqui essa saída de banho, olha só Top hein gente, olha isso Essa saída de banho é quanto hein? A canga né? A canga tá saindo de 30 e a saia de 38 Pessoal, a canga de 30 e a saia de 38 Então, gente, vou deixar o contato aqui da sete mares, moda praia Parceiro do canal, há bastante tempo, há mais de 4 anos Então, a sete mares, ela se encontra aqui pessoal Você vem na José Avelino José Avelino aqui, você vem na principal da José Avelino No galpão moda mix Logo no início, no comecinho Você encontra mais esse fornecedor Parceiro do canal, seguro pra você comprar Que é a sete mares, olha Plus size slim, infantil e adulto gente Então, vou deixar o contato pra vocês O Instagram pra vocês seguirem Então, olha só Você vindo aqui Rua José Avelino, tá? A primeira aqui no galpão moda mix Logo no comecinho Olha isso A variedade que você vai encontrar De fornecedores Pessoal, olha só esse maio aqui Como é que é o nome desse tecido aqui? É no... Bitgloy Bitgloy, gente Olha o espantinhozinho Vou deixar o contato e o Instagram Pra vocês acompanhar mais esse fornecedor aqui Da... Do polo de moda José Avelino Que é a sete mares aqui no galpão moda mix Loja 1, 2, 3 Bem na entradinha Não tem jeito O telefone eu vou deixar aqui Pra facilitar Pra vocês entrarem em contato Ver a questão de frete Por onde é que vai Se excursão Se correio Então, gente Agradecido por nos acompanhar Deixe seu like, comentário Compartilha, se inscreve Se possível Fala de onde você é Qual estado ou município Um abraço, fique com Deus Até o próximo vídeo, pessoal Tchau Tchau